Cara, ó, vou dar pé fundo, pisei, ó Embalando um pouquinho o câmbio de novo, véi Ó lá, pé fundo, ó Caralho, véi Cara, o câmbio tá patinando, ó Ó, o carro tá no D Ó lá, ó, tá no D Vou pisar Tá patinando e fazendo barulho de correia Tipo o barulho de correia Ó, tô pisando Não tem resposta, ó Agora parou de andar Mudei Ó, verificar câmbio Então assim, o carro me deixou na mão Tá vindo um guincho buscar o carro E eu vou de táxi até Campo Grande O carro vai ficar em Bauru Que é a concessionária mais próxima aqui Entendeu? E assim que o carro ficar pronto Eles vão pagar um táxi Pra eu vir de Campo Grande até Bauru Pra buscar o carro E vamos ver se resolve, né Porque tá louco, véi Os caras foram trocando peça por peça Em vez de pegar e trocar tudo logo Aí, ó O carro tá parado aqui Não vai pra frente, não vai pra trás É isso aí Estou eu abandonado aqui na rodovia Porque o carro Praticamente zero quilômetro Da BO É isso Valeu, Fiat Tamo junto